Não puxar esse fake, cê cooperou, I won't worry Tira põe, põe só me, tem um outro shorty, yeah Aue, se boke, bobae, não vim que dá trai Mas eu não puxar tanto chance pra bobo fake, cê cooperou, I won't worry, man Não aque me dá fai, não vim stress minha cabeça, nah Passa money, get a beat me, wei Poboa, se que boke, me dá stress minha cabeça Passa money, get a beat me, wei No vim waste me time a wak e me dá riba drap, yeah Me dá riba drap e não tem tempo pa bo Palaga, me gasta tanto tempo na bo Pôs da riba, ral, me sai que tá cansado No vim que dá a admitir nada explicado Quando wak e wak, me drap, cambia o flow Me dá riba, queda chupa, que a men, voto e mardigo Malaga, o tempo passado, tira e pende, pôr no por más Tira e pende, pôr talvez a Luisa Milora No way, no way Vim por laga, o queda waste me time, nah Yeah, no way, no way Vim be stress minha cabeça, mas o a wak e me tem diet, nah Yeah, ando no worry, gasta bote Ima move out abo, pwenta seladwe Imi grind, get a pricey, oh Manta assi falda, mace, crema, sinta kaito, oh Ando wami riba, fin, get a flexing Wami scrawl de mi lap, tintan do blessing Check me tell time, wani get a calli Wani get a calli Wani get a calli Wani get a calli Wani waste me time, ah wak e me da riba drap Yeah Wani get a calli Wani thank you Wani get a calli Wani give a어나, kill ma W penalties Wani get a calli Wani get a calli Wani get a calli Wani get a calli 400 Wari zulou Wani Pisa-me comi no arraig papo Camina-me da red e red e clapa-fait papo Dona-bu-chan-si-fake-se-go-pero-bon-has-i-caso Avo-me-ting-o-outro-un-comi-sa-que-ta-cansavo Concei-si limpi-limpi-menti-no-distress no Avo-a-queri-pum-outro-un-gogo-si-da-right-pa-mi Ando-blo-wega-haki-ba-na-hunda-ba-i-no-quere-me Com o bai-lo-bo-no-has-i-falta-haki Concei-si limpi-limpi-menti-no-distress no Avo-a-biri-pum-outro-un-gogo-si-da-right-pa-mi Ando-blo-wega-haki-ba-na-hunda-ba-i-no-quere-me-co-bo-ba-i-lo-bo-no-has-i-falta-haki Simbo-que-bo-ba-i-no-bin-queda-try-ma-do-na-bu-tanto-chan-so-pa-po-po-fait-se-go-pero-a-bo-no-body-mai-na-wa-quimita-fait-no-bin-stress-mi-cabe-ce-no- Basta-me-ni-que-da-ping-me-way A-s-ti- format-se-go-boat-se-go-o-hehe Basta-me-ni-que-da-ping-me-way Pandora-se-ni- dread Basta-me-ni-que-da-ping-you-we-e-eeRI Mas sem kiss you-fax-e-cop-era-co- bruk-water Basta-me-ni-que-da-ping-의-oop-shaw-ito Basta-me-ni-que-da-ping-me-way 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 Tchau.